Se tiver alguma coisa... Te mandei uma boa aqui. NASA encontra matéria orgânica que indica vida em Marte. Acabou. É isso? O que é essa matéria orgânica? Merlin, será? Cocô. Imagina um toletagem. Cocô de alhe. É. E aí o cara descobre que era só o... Não tem humano em Marte ainda, né? Eu ia falar que era um cara da tripulação que só quis dar uma cagada em Marte. Deve dar uma tentação. Tipo assim, imagina a primeira tripulação. É verdade. Primeiros cinco caras. Na Lua o cara não soltou um barro? Com certeza. Mas o cara que era o responsável por escrever tudo o que estava acontecendo, ele falou Cara, não fala isso. Isso é só uma vontade pessoal minha. Mas o problema de cagar na Lua é que tu tem que tirar o macacão, né? Aí tu vai sumir, né? Tu vai só tirar a parte do cuzinho ali. Sai voando. Não, tu some, né? Naquela atmosfera lá. Não sei o que acontece. Eu não sei se tu tirar o macacão, tu voa. Ou se tu some em si mesmo. Explode. Entra tudo pra dentro do cu, cara. Vira do avesso. Eu não sei o que aconteceria se o cara... Tu já viu aquele filme em Gravidade? Da... Sandra Bullock. Sandra Bullock e o lindo lá, o... Aquele filme é maravilhoso. É horrível, né? É maravilhoso, mas é horrível ao mesmo tempo. E quem que tem a piada que fala... Algum americano... Eu não sei o que. Que o cara fala... Se você pegar ali, fisicamente, eles estão girando a terra, tá pelo lado errado. Porque se você tá ali, ia girar... Você parou pra pensar que os atores são a Sandra Bullock e o... É George Clooney? Aham. E o George Clooney? É isso que não faz sentido pra você? A rotação da terra não tá errada? A Sandra Bullock é uma astronauta. A que eu ouvi foi do Louis Siquei, porque a Sandra Bullock nesse filme, ela é meio tipo... Ah, eu não sei se eu quero ser astronauta mesmo. Aí o Louis Siquei fala... Vamos fazer essa entrevista de emprego. Tu é a Sandra Bullock e tu vem na NASA pedir emprego. Então, a senhora quer esse emprego por quê? Ah, eu não sei muito bem se eu quero esse emprego. Então, vai embora. Tchau. Então, ela não seria nem astronauta em primeiro lugar. Mas nesse filme diz que... Não diz, né? Tem uma hora que ele tira o capacete e morre. No filme, eles têm que insistir pra ela ser astronauta? Ela não sabe se ela quer? Porque ela é meio... Ah, eu não sei. Não tô muito afim. Toda mulher é essa. Dá até pra ser astronauta. Ah, não. Foi um... Aquele... Aquele... Até pra ser astronauta tem que convencer. Não, mas isso é legal. Uma boa astronauta... Não, eu não sou atendente muito melhor que eu. Aquela lá é bem melhor que eu. Tem um... Tem um... Aquela animação na Netflix que é... Death Robots. Como é que é? Love? Death Loving Robots. É. Tem uma... Uma... Um episódio que é a mulher que tá no espaço. Às vezes tu viu esse. Do braço lá, né? É. Que ela tira a luvinha e o braço começa a congelar instantaneamente. Ela tira só uma parte aqui e o braço começa a necrosar e congelar. E aí apodrece. Então se o cara fosse soltar um cagote na lua, ele tinha que ser muito rápido. Ele tinha que cagar muito rápido pra não necrosar o rabo. Ia congelar a berola. É. E aí pra sair o... E o cocô também acho que ele ia... Ia congelar a beiça. Eu acho que o bosque... Só uma pontinha. É. Fazer uma força do caralho pra sair, não sei nada. E tem que ser rápido, porque quando sair o primeiro cabeçote do Merlin ali, ele também já vai apodrecer já, ele já vai congelar e vai ficar preso. E a beiça, né? Porque a beiça, ela não tem um formato fixo. Ela toma o formato... É maleável. Do charuto no momento que o general está saindo. Ou um capitão, dependendo da patente. Alguns são até majores e almirantes, quem sabe. Mas tipo assim, a beiça toma o formato do charuto. Sim. Isso é uma puta frase, né? É filosofia. A beiça... A beiça toma a forma do charuto. Mas uma vez que a beiça congelou, imagina que ela congela... Em vez de congelar assim, ó. A carninha congela assim, ó. Aí a merda vai sair que nem um fax. Vai sair fininho assim. Vai sair um fax. Isso é uma barra de ouro. Ai, ai, ai. E ela sai e já congela também, né? É. Ó, investigando o local de um antigo delta... Meteoritos podem ser bosques congelados de astronautas, né? De Deus. É verdade. Eu acho que meteoritos são bosques congelados de Deus, mano. Imagina a gente acha a fonte de todos os asteroides que ficam voando. É a beiça de Deus. É uma beiça gigante. É uma beiça gigante. Esse cara faz o do carbono 18, aquele, né? Pra ver a origem do negócio. Mas eles chegam num rabo de... Deus de cócora assim. Rachando o bico. Agora vai ser um general. A origem de tudo são peidos e cocôs de Deus. No universo é isso. Mas tem uma teoria. Não é que nem é uma teoria. Porque teoria já implica meio... Negócios meio científicos. É uma... Crença de algum grupo religioso, que eu não vou saber dizer o que é. Que Deus... Tá um pouquinho de diarreia. Que Deus não é nem benevolente, nem mau. Ele é um ser que tá meio que... Indiferente pra criação. E que ele... E que ele caga universos. Assim como uma galinha simplesmente bota o ovo. A galinha não fala... Vou criar um ovo dentro de mim aqui. Ah... Pronto, criei. Agora vou voltar. Não. Só acontece dentro dela e ela solta. E diz que Deus é esse... Mostra também. É esse criador que vai só defecando. Por isso que as coisas aqui no mundo imitam esse padrão. As galinhas, nós humanos... A galáxia é uma grande semente que gera frutos, que são as vidas, né? E a gente caga e gera fruto. Que é a fruta. Imagina se o nosso universo inteiro for só um desses toletes. E tem zilhões, infinitos por aí. É, tem o tolete original, né? Tem. E em cada um desses tem um Arthur Petri. E um Regi Tadeu. E um Caio Delaco. Sim. Em cada tolete diferente. E tem um desses que você é vocalista do Limp Bizkit. Tem um desses que você é mendigo. Tem um desses que você já morreu. Tem um desses que eu sou tu. Sim. Que você tá aqui e eu tô aí. É, e eu tenho um CD. Isso. Vai, notícia. Caralho, falar sobre isso dá uma coisa ruim, né? O que mais tem aí nessa notícia? Investigando o local de um antigo delta de Rio, o Rover Perseverance. Coletou algumas das amostras mais importantes até agora em sua missão pra determinar se já existiu vida em Marte. Algumas das amostras recentemente incluem matéria orgânica indicando que a cratera G0, que provavelmente já abrigou um lago e o delta que desaguava nele tinha ambientes potencialmente habitáveis a 3.5 bilhões de anos. Então a matéria orgânica não indica vida, indica que tinha um ambiente potencialmente habitável a 3.5 bilhões de anos. Aí abre aspas. As rochas que estamos investigando no delta tem a maior concentração de matéria orgânica que já encontramos na missão. Disse Ken Foda-se, cientista do projeto Perseverance no Instituto de Tecnologia da Cali Foda-se. A missão do Rover, que começou no planeta vermelho há 18 meses, inclui procurar sinais de vida microbiana antiga. Caralho, que profissão chata, hein, meu? Aqui, ó. Essa aqui é a área de escavação, é isso aqui. Mas quem tá escavando isso aí? Parece um pouco um lixão de São Paulo isso aqui. Um robô? É. Esses robôs que vão pra esses lugares, eles andam a... um quilômetro por dia, um metro por hora, uma coisa... é um metro por hora, eu acho. Ah, é? Caralho. Um quilômetro por hora, sei lá. Mas é muito lento. Você consegue mandar drone pra lá? Drone? É. Tipo, voando pelo espaço? Controla aqui, vai voando até lá, porra. Se ele voa acima de São Paulo? Seria uma boa ideia. Se ele aguenta, né? A atmosfera de São Paulo. A gente tem que chamar o Sacani um dia aqui pra falar os maiores absurdos sobre ciência, né? Vamos chamar? E aí ver o que ele fala pra nós. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa, a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o SacoCheio.tv. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri